Fala aí pessoal, Luciano aqui na área, novamente. Estive um pouco sumido aí, todos sabem que eu não vivo de chia, nem todos, não sei se eu comentei com vocês, mas eu tenho um trabalho, eu tenho minha renda primária, do qual representei 90%, 100% da minha renda, né, hoje. Eu não vivo de chia, quem sabe aí no futuro próximo a gente consiga viver de chia aí, mas ok. Essa não é muita intenção, vamos ver onde vai dar. Tá, pessoal, e por isso que eu estive ausente aí desde o meu último vídeo, no dia 10. Também fiquei pensando, fazer vídeos de ganhos diários todos os dias também fica chato, né. Às vezes eu não tenho conteúdo, então eu vou esperar acumular um pouquinho mais de tempo, aí dois, três dias, conforme eu desenrolar, para que eu possa trazer conteúdo aí para vocês aí sobre... Mas primeiro, antes de a gente iniciar aqui no assunto, eu quero trazer, deixar uma coisa muito bem clara para todos, o intuito do vídeo não é fazer vídeos técnicos, vamos falar de hardware, vamos falar... Não, para isso, gente, tem muito vídeo aí no YouTube falando sobre durabilidade de um SSD, durabilidade de um NVMe, durabilidade de um HD normal. Tem muito vídeo. A minha intenção não é trazer vídeo técnico para vocês, tá? Embora eu tenha uma expertise muito boa nisso, essa não é muita minha intenção. Então, a gente vai, às vezes, conversar sobre, mas, assim, bem superficialmente, muito, mas muito, 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 muito superficialmente. Como lá no meu primeiro vídeo, aqui eu tenho um cálculo bem simplesinho para saber qual a vida útil do meu ZNEVMe é, né. O que que... Mas adentrando um pouco, já tem muita dúvida sobre isso, tá, pessoal? Então, assim, para você que tem dúvida como funciona a vida útil na mineração do chia, é simples. É o TBW que manda, né. É o TBW que manda na vida útil do seu produto. Então, você tem um TBW, é o X. Se você é minerando, que você vai colocando arquivo, apagando, colocando, apagando. Como toda vez que você faz um plot, ou, dependendo da capacidade do seu NVMe, Ah, de 512 eu faço um plot, de 1 tera eu faço 3. Você vai estar escrevendo nele e apagando depois que você plotou. Mas, lembrando, eu não vou entrar em partes técnicas. Mas o que manda na vida útil de um produto nos SSDs, em geral, todos, é uma coisinha chamada TBW, tá. É, agora, nos de disco é um pouquinho diferente, tá bom. O desgaste dele aqui é mínimo. Quase não tem desgaste nos HDs de disco na mineração da chia, tá bom, pessoal. Então, essa é um pouquinho uma parte técnica que eu trago pra vocês. Não vou me adentrar. Quem quiser falar, VHD, configuração, descrição, parte técnica. O canal do Denis Torres fez um vídeo, lançou um vídeo hoje, falando só sobre HD de disco, da WesterDigital, tá. Não sou patrocinado pela WesterDigital, não tô ganhando nada falando da WesterDigital aqui. Tá bom, pessoal. Mas, aproveitem lá e confira o conteúdo no canal dele lá, que eu super indico, tá bem legal. Pessoal, agora vamos entrar aqui, de fato, onde no assunto, a gente vai falar de ganhos diários aqui. Hoje, a gente vai focar um pouco, me perguntaram, Ah, Luciano, chegou na sua projeção, que você falou, minha projeção pro dia 10, recebimento no dia 11, era 1.5 ou 1.6. 1.6 seria a máxima, 1.5 a média e 1.4 a mínima. Ok, eu cheguei na minha mínima, que foi 1.4 com base em 74 plots, tá. Isso é bem, foi no período, ali no dia, 74 plots, foi bacana, vou pintar aqui, de mostarda, sei lá aqui, só pra gente frisar aqui, tá. E aí eu vou pausar um pouco esse assunto e vou adentrar outro assunto. Ah, Luciano, você tá fazendo uma média boa. Sim, no período, no dia 10, sim, a dificuldade tava menor. E aí, quem perguntar, ah, Luciano, vale a pena entrar na chia? Hum, pessoal, vale a pena? Quem que determina se vale a pena ou não? É o nosso bolso. Seja criptomoeda, seja mercado financeiro, seja qualquer coisa que você vai usar para ganhar dinheiro, nada mais, nada menos, você tem que ter em mente que é investimento. Investimento, investimento leva tempo, investimento tem custos e, óbvio, seus ganhos. Então, tem que colocar tudo isso numa ponta de um lápis e ver se é viável para você. Mas, eu tenho já uma definição, onde que não vale a pena? Pessoal, onde não vale a pena? Quem não vale a pena entrar no chia? Quem não tem espaço o suficiente para entrar? Ah, o que que vale a pena hoje? No momento hoje, dia 13 do 5 de 2021, às 13 e 13 da tarde. Nossa, 13 e 13. É 13 e 13 mesmo, 13. Às 13 e 13 da tarde. O que que não vale a pena e vale a pena entrar? Não vale a pena entrar quem não tem HD suficiente para plotar no mínimo de 100 plots. 100 plots, hoje, tá? 100 plots. Estou falando 100 plots, tá, pessoal? Estou falando de um HD de 10 Tera mais um de 2 Tera. Ou 11 Teras, tá bom? Eu estou falando 100 Teras. 100 plots é igual a um HD de 10 Tera mais um de 1 Tera, tá bom? É que vale a 100 plots. Mas não vale a pena entrar quem não tem essa quantidade. Ah, quem é o pessoal que tem um HD de 1 Tera, 2 Tera? Pessoal, não entrem. Porque na dificuldade atual não vale a pena. Lembrando-se, tudo que eu estou falando aqui, mais uma vez, é responsabilidade, tudo que eu faço perante aos meus ganhos, o meu investimento, o que eu trago para vocês, apresento aqui para vocês, é de responsabilidade de minha, né? Eu estou fazendo por conta e risco. Se der merda, se der merda que no meu investimento, aquilo que eu estou fazendo perante a mineração, eu minerando, se eu vou ter ganho, se eu não vou ter ganho, se der bosta ou não, a responsabilidade é minha. Eu que vou me responsabilizar pelos meus investimentos, tá? Então, responsabilidade é minha. Não estou aqui falando para vocês fazerem igual ao que eu faço, não estou indicando, estou compartilhando o meu dia a dia com vocês, tá bom? Mas, é o que vale a pena sim ou não. Hoje, como que vale a pena entrar? No mínimo 100 Tera para você... Oh, perdão. No mínimo aí, 100 plots, igual a 11 Tera de HD. Mas, até você chegar e plotar esses 11 Tera, pode ser que a dificuldade, até você terminar o seu centésimo plot, pode ser que a dificuldade seja outra, seja maior, e com isso os ganhos são menores, né? Então, tudo é relativo nessa mineração. Quanto mais gente entrar na rede, maior dificuldade é para minerar, tá bom, pessoal? Então, voltando aqui ao foco, aqui dos meus ganhos do dia 10 para o dia 11, dentro eu tinha três projeções, bateu na minha projeção mínima, porque eu estou tentando, de todas as formas, chegar num cálculo onde eu consigo conciliar meus ganhos diários, a minha projeção referente à dificuldade, e versus o meu plot. Gente, é muito difícil fazer isso, porque eu não sei o parâmetro, eu não sei quantos entrantes entram na rede, eu tenho que fazer um cálculo, eu teria que fazer uma planilha cara monstruosa, e na boa, embora eu amo Excel, ame Excel, manjo bem, não estou com saco para fazer uma planilha tão elaborada dessa, não. Então, eu bati na minha projeção mínima, que foi, vamos falar só de quatro casas decimais depois da vírgula, que é 0,014, três casas só, vamos falar de 0,014, que era a minha projeção mínima, bateu. Com a projeção atual, na minha média atual, eu ainda continuo aqui para conseguir uma chia na casa dos 90 dias, porque a dificuldade tem, a dificuldade está me maltratando, está maltratando todos nós que está aí, estou plotando, vou mostrar aqui para vocês a quantidade de plotos que eu tenho atual, eu tenho dois aqui no forninho aqui, eu tenho 79, vamos lá no miner, vamos lá no miner, tem equivalente a 102 dólares já aqui, vamos aqui, eu tenho em carteira aqui no Nagapur, eu tenho 0,097, um ótimo ganho, online plotter aqui, total, porque eu tenho duas máquinas, eu tenho 79 plots aqui, e um total de 97 plots, eu tenho, tem um total de 97 plots nesse exato momento, as contribuições, ela tem aumentado, eu já estou quase alcançando a marca de 10 Tera, contribuído na rede, então, consecutivamente, mas eu quero mostrar uma imagem para vocês, que isso aqui assusta um pouquinho, isso aqui assusta um pouquinho, gente, até dois dias atrás, esse número de online miners aqui era de 37 mil, passamos de 37 para 51 mil, a gente, nós aqui, a gente está falando de um aumento aqui, quase de 70%, isso se não passar, então, eu estou falando meio que de cabeça, tá, pessoal? Olha a dificuldade, quando a dificuldade estava aqui no dia 8 do 5, meu, a dificuldade aqui estava boa, estava ótima, aqui, entre o dia 6 e 8, estava muito boa, porque, será que aqui eu consigo pegar uma caneta? Ah, aqui, pegar uma caneta, aqui, nesse período aqui, entre 6 e 8, 6 e 8, esses dois dias, estava perfeito, por quê? Nós temos, será que eu tenho cores aqui? vamos ver aqui, tem uma cor aqui, vamos pegar uma cor, vamos pegar uma cor diferenciada aqui, não, o azulzinho já tem, vamos pegar um vermelho, vermelho isso aqui, o vermelho, ele é, vamos considerar aqui que ele é a, considerar não, vamos considerar não, o verde, esse gráfico verde, é os plots, e o vermelho, o azul, é a dificuldade, então, se a gente pegar aqui, a questão dos plots, está subindo, e a dificuldade, está subindo também, mas a dificuldade, ela tem picos, ela dá picos, às vezes vai para baixo, aqui ela caiu bastante, no período que deve ser entre o dia 7 e 8, deixa eu pegar uma outra corzinha aqui, para não ficar tão bagunçado, então, aqui nesse período aqui, ela dá uma osciladinha, depois ela começa, então vai e desce, vai e desce, vai e desce, aí, chegou no, chegou ali, passou do dia 8, o que acontece com a, com a plotagem, a plotagem cai, né, a plotagem cai, alguém grande aqui, nesse momento aqui, nesse, nesse, opa, deixa eu pegar aqui, neste momento aqui, neste momento, alguém saiu, alguém saiu da rede aqui, com uma grande quantidade de plots, e com isso, não teve alguém suficiente, aí a linha segue aqui, vamos seguir a linha aqui com, com vermelho, aí a linha de plotagem segue aqui, com poucas oscilações, né, ela fica numa linha tênua, e vai embora, papapá, aí só quando ela chega aqui no dia 12, pum, ela volta a subir a quantidade, de plots novamente, porque caiu aqui, e aqui entrou, aí nesse período aqui, entrou alguém, muito forte aqui, e aqui no dia 10, é, aqui nesse período, aqui pegar um rosinha, aqui nesse período aqui, do dia 10, foi dia das mães, foi seriado, quando a HPU entrou em manutenção, muita gente teve com problema, com o aplicativo, tava dando erro, muita gente, eu mesmo, eu tive que mais de duas horas, sem plotar nesse período aqui, então o que acontece, a dificuldade aqui, ao invés de ela subir, pum, ela cai, porque muita gente parou de minerar naquele momento, muita gente parou de minerar, saiu, desconectou, né, desconectou, aqui nesse período aqui, esse aqui, não é que saiu, a pessoa parou de fazer plot, ela podia estar minerando ainda, ela parou de fazer plot, então, se aqui, uma grande massa parou de fazer plot aqui, pode ter sido dado problema no software, tal, tudo mais, então cai, né, e aqui foi um período onde muita gente parou de, tanto de minerar, como de plotar, então cai tudo, então aqui, a gente tá falando que a dificuldade, ela caiu muito, tanto que, quando eu vou, a dificuldade em mês, eu cheguei a estar com um mês lá, com a quantidade de plot que eu tinha lá, pra ganhar alguma coisa pelo aplicativo da X, foi bem legal, e daqui pra frente, cara, a dificuldade, pum, guinou de novo, hoje a dificuldade, ela tá maior que a quantidade de plot, isso me assusta um pouco, então, a minha projeção, a minha projeção aqui, ainda tava ok, aqui também tava ok, mas aqui já começa a diminuir um pouquinho, que é o ganho que eu tive de ontem pra hoje, eu já voltei na casa do dia 10, porque a minha quantidade de plot que eu estou plotando, não tá acompanhando muita dificuldade, eu tô um pouquinho atrás, né, eu tô, não, nossa, estou muito atrás, não, estou um pouquinho atrás, mas tem dificultado, tem sido uma grande dificuldade, assim, aonde eu deveria estar guinando, aqui subindo, eu estou meio que retrocedendo, pouca coisa, pode ver que a diferença de ganho dos dois dias aqui, parece que eu voltei pro dia 10, 10 pro 11, e a intenção aqui é realmente eu tentar guinar aqui, de hoje pra amanhã, é, aumentei aí minha quantidade de plot, pra que eu consiga aumentar a minha média, e aumentando automaticamente, aumentando a minha média, automaticamente, eu, é, diminuo, esse carinha aqui, né, e como que eu vou fazer isso? gente, eu tenho que plotar mais, eu tenho que plotar mais, 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 tem que plotar mais, porque a quantidade de plots, a rede tá muito boa, mas a dificuldade tem subido bastante, tanto que se a gente for colocar aqui na HPU, aqui, é, colocar aqui na HPU X, aqui, ó, a quantidade, tá 6 minutos, a cada 6 minutos a gente acha um bloco, tá, a média tá boa, geralmente gira em torno de 4 a 7, de vez em quando bate uns 9, é muito raro, o ideal seria tá aqui a 3, 3 minutos, né, igual a fazer um de Ethereum, aí tem, tem pool de Ethereum aí, que a cada 3 minutos eu acho um bloco, aí seria perfeito, aí os ganhos acelerariam, acelerariam bastante, tá, pessoal, então, dentro, ainda dentro da minha média, tá dentro do desesperado, é, ainda, é, eu continuo ainda dentro do meu projetado ainda, embora, uma margem de erro aí, de 10 a 15%, que é muito, mas, é, estamos aí, firme e forte, é, na plotagem, tá, pessoal, então, até o momento atual, eu vou fazer esse vídeo, eu senti essa necessidade de fazer esse vídeo, nesse exato momento, e, eu volto amanhã, sim, também, para, para, é, atestar aquilo que eu falei aqui, se, é, se tem veracidade ou não, o dia, dia 14, vai me atestar, se meu raciocínio, está certo, perante essa minha projeção, tá, é, bem, para quem também tem curiosidade, aqui, minha média, minha média de ganhos diários, eu estou falando de 12,16 dólares, na verdade, tá, pessoal, é, esse, esse, esse dia aqui, que está complicado, dia 5, tá, é, o dia 5, ele está complicado, porque a minha média de dia 5 foi muito baixa, eu estou quase juntando, eu estou quase fazendo o seguinte, para mim, poder ter um, uma base, bacana, eu estou quase juntando, esses dois dias, opa, eu estou quase juntando, esses dois dias, eu estou quase juntando, esses dois dias, tirando, desconsiderando esse, fiz bosta aqui, peraí pessoal, eu estou quase juntando, esses dois dias aqui, considerando apenas, é, 8 dias de mineragem, até o momento, tá, porque o primeiro, eu não peguei um dia completo, e eu, e, e, e eu vou acabar, acabar juntando por aqui, para eu poder bater uma média, mais que, é, vamos dizer assim, é, um pouco mais real, né, e apago, essa daqui, e mantendo essa aqui, para frente, porque, aquela primeira, ela está puxando minha média, muito para baixo, e isso eu não consigo precisar, o real, quanto que eu posso ganhar por dia, então, tirando, tirando aquela primeira, e trazendo um pouco mais, para a realidade, trazendo para mais, para números reais, é, a minha média aqui, de ganhos diários aqui, eu estou falando de, 13.68 dia, está bom, o computador está parado, não está fazendo nada, 13 dólares, como, 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 como que está o valor atual da, como está o valor atual da chia, 1.079, 1.077, ali agora, 1.077, é, continua o mesmo valor, então, o computador que está parado, eu já tenho, processadamente, 105 dólares, 102 dólares, se eu realmente, for pegar o pé da letra, ali dentro do, do assets, da, da, do aplicativo, 8 dias, 105 dólares, 549 reais, muito bem pagos, como, isso, mediante o valor da moeda atual, né, e, muito importante também, a gente vir aqui na questão do, revenue share, né, que é, para a gente ter a base, do que, dos pagamentos, você consegue, eu planelei tudo isso aqui, gente, eu planelei tudo isso aqui, eu fiz todo um, fiz todo um metadados, né, eu gosto muito de, de compilar e, e estudar dados, e, para tentar chegar a algum parâmetro, foi com isso que eu cheguei muito, nisso que eu tenho hoje, o que eu, que eu espero hoje, é, pessoal, agora, chegando aqui no nosso finalzinho de vídeo, já, já estou para encerrar, agora são 13 horas e 27, 13 horas e 27 minutos, dia 13 do 5, é, nesse exato momento, eu já tenho 0,07, então, com base aí, mais 10 horas, que eu dobro isso aqui, para o 0,014, né, e, e aí sim, eu chego na minha média, então, possivelmente, a minha média, de hoje, vai ser também, 1,04, porque, estou mantendo a média, porque, a dificuldade, está acima da minha plotagem, até uns dias atrás, até o dia 8, 9, 10, as plotagens, estava acima, da dificuldade, então, eu estava conseguindo escalonar melhor os ganhos, agora, mudou um pouquinho, a rede está muito mais sobrecarregada, então, a dificuldade está maior que o número de plotagem, para mim, tem pessoas que conseguem plotar muito mais que eu, né, tem pessoas que conseguem plotar muito mais que eu, então, essas pessoas ainda, conseguem estar acima da dificuldade, eu, no meu caso, com o meu equipamento, eu não estou acima, da dificuldade, eu estou muito parelho, né, entre dificuldade, e plotagem, então, mas se eu manter uma média aqui, de 1,04, eu queria manter aqui, subir para 0,02, que aí, estaria bacana, aí, dentro de uma projeção, dentro da, o que eu, que eu espero, seria uma média interessante, mas, enquanto ela não acontece, não acontece, eu vou trazendo aqui para vocês, minhas dificuldades, hoje, eu trouxe mais dificuldades, mais informações abrangentes, sobre a moeda, espero que vocês tenham curtido, eu sei que muita gente vai me perguntar, pô, Luciano, pô, chegaram no vídeo assim, pô, pô, décimo vídeo que eu vejo, não, cara, a gente, tipo assim, pessoal, tem muita coisa, é uma professora minha, ela falou, ela falou, numa mentoria, ela falou assim, Luciano, inventaram uma coisa chamada, excepcional, que existe há milênios, e quase ninguém usa, que é papel e caneta, para quê? Falei alguma coisa aqui, específica, que você quer saber, tem YouTube aí, internet está na mão de vocês, vamos lá e pesquise, não fique com preguiça de pesquisar, ao invés, às vezes é mais fácil perguntar, do que pesquisar, né, eu sei que às vezes tem assunto, que não tem muita abrangência, e não tem muito material, mas tem algumas perguntas aí, que vocês fazem para mim, que é muito, tem muito material na internet, aí pessoal, então vamos, vamos colocar esse, vamos, 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 masturbar esse cérebro aí, vamos pôr aí, a internet, em prática aí, para pesquisar, essas dúvidas aí, pessoal, às vezes eu pulo muita dúvida aí, porque tem muito conteúdo, e é muitas perguntas, que não é pertinente, ao conteúdo do canal, o conteúdo do canal, é a gente falar de chia, ou mostrar os ganhos diários, e tudo mais, quando for alguma coisa técnica, eu não quero abranger tanto técnica, porque não é, não é a minha intenção, e sim a gente falar um pouco mais de mercado, eu vou acabar não abrangendo parte técnica, então se você está aqui assistindo, em busca de parte técnica, não é o meu canal, tá bom, eu tiro algumas dúvidas, eu dou alguns insights, pincelo alguma coisa técnica, mas entrar fundo ali, como um técnico de bancada, vamos lá trocar ideia, não pessoal, não é o meu foco, no canal, tá, então, uma outra dúvida, que eu vejo muita gente perguntou, como esse rapaz, não sei o que, 10 dias, nunca vi ninguém sacar nada, pessoal, questionando a veracidade, da, 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 da PUL, da GAPUL, eu também, eu questiono também, mas, gente, não é fácil você fazer 0,02, o mínimo para sacar não, são no mínimo aqui, na minha situação aqui, eu tô falando, numa média de 18 dias, pra eu fazer o mínimo para saque, tá, e assim, é uma PUL que já tem desde 2017, você pode, vocês podem aí, mais uma vez, usar a internet, ao favor de vocês, pesquisem sobre a GAPUL, vai no Reddit, cara, eu não vi ninguém, eu não vi, eu só vi relatos, relatos de, ah, eu tive problema, ah, eu não consigo sacar, mas, não tem na internet, é só comentários, é só comentários, ah, eu ouvi, que eu ouvi, que eu ouvi, de fato, não vi ninguém, e eu só escuto boatos, eu não escuto, de fato, quem esteve com problema, já pesquisei, já fui no Reddit, e até o momento, eu não vi ninguém com problema, para sacar na GAPUL, e muito pelo contrário, eu vi relatos, de quem sacou, tem no Reddit, vão lá no Reddit, lá, que vocês vão, vão encontrar, tá bom pessoal, pessoal, mas, quando eu chegar aqui, no mínimo, aqui, eu tenho uma estratégia, eu pretendo não sacar, porque, pode ser no dia 17, a gente pode ter alguma alteração de protocolo, aí, perante a moeda, e sua mineração, mas, eu pretendo não sacar, eu pretendo não transferir, porque, uma questão estratégica minha, já abolei toda uma estratégia, para isso, particular minha, então, eu pretendo não sacar, no momento, mesmo se mudar, primeiro, vou entender, essa mudança, claro, se essa mudança, realmente vier, tá bom, preciso entender, e tomar a decisão, mas, eu já tenho, já uma estratégia, pré-definida aí, só aguardando referente, a alteração de protocolo, para que eu possa, botar em prática, sim ou não, tá bom pessoal, então, eu também aqui, eu não vou recomendar a HPU, eu estou nela, por conta e risco, se der bosta, a responsabilidade, no que eu estou fazendo, para com ela, na utilização dela, como eu acertei, acertei os termos, ah, não sei o que lá, você aceita os termos em chinês, aceito, então, se eu aceitei os termos lá, na hora de fazer o cadastro, a responsabilidade é minha, não é de ninguém, de vocês não, então, não precisam fazer o que eu faço, apenas use de exemplo, aí, se eu errar alguma coisa, se eu pisar, pisar em alguma, em falsa aqui, vocês vão ver, eu vou compartilhar com vocês, para que vocês não cometam, o mesmo erro, tá bom, então, eu não estou aqui também, para indicar a HPU, apenas informar, que eu utilizo a mineração, por ela, fica por sua conta e risco, se você quiser, se ou não, fazer parte, dessa pool, tá bom, questão, mais uma vez, vale a pena minerar, quem, quem, pensa, o que eu falei, é investimento, é seu bolso que vai falar, tá bom, é, pessoal, então, esse é, é o, mais um videozinho, dos meus ganhos diários, eu trouxe bastante informação, nossa, eu falei bastante, trouxe muita informação, a gente conversou aqui, bastante aqui, é um assunto pequeno, mas bem extenso, a gente poderia ficar aqui, a tarde inteira, confabulando, falando de mercado futuro, possibilidades, tal, e tudo mais, mas, eu vou tentar diminuir, encurtar um pouco mais, esse vídeo, e trago amanhã, mais um video, porque aí, eu quero mostrar, se a minha projeção, realmente, agora, agora sim, para o dia 13, para o dia 14, eu estimo, uma projeção, exatamente, de 100%, que eu deva bater, 0,014 novamente, mesmo, com o aumento de plots, que eu deva chegar, até o final da noite, até a virada, da noite do pagamento, eu deva estar, com 100 plots, mais, tá bom pessoal, então, fique com Deus, se você gostou, chegou até aqui, e gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha aí, com seus amigos, que gostariam de ver, ouvir mais, ouvir mais, sobre essa moeda, mais sobre os ganhos diários, e estamos, junto, e um grande abraço, fui.